Hello! E aí, já passou dos 40 e ainda não conseguiu aprender inglês? Vem cá, que essa aula aqui é pra você. Eu sou a Adriana Tavares e eu ajudo adultos com dificuldade pra aprender inglês a falar inglês desde a primeira aula. É isso mesmo. Você não precisa ficar esperando anos e anos pra falar inglês. Dá pra falar inglês todo dia. Toda aula dá pra você falar inglês. Mesmo que você não saiba nada. O importante é você, a cada aula, sair diferente do que você entrou. Dá pra você falar inglês desde a primeira aula e ir aumentando o seu vocabulário. Essa semana, eu combinei com vocês que eu ia fazer o seguinte. A gente ia fazer junto a mudança de hábito. E eu comentei que uma situação pessoal me fez ter vontade de mexer com você aí que eu não falo inglês ainda e fazer com que você mude o seu hábito de achar que o inglês não é pra você. E eu falei também que eu tava seguindo um neurocientista e ele tava reforçando uma ideia que eu já tenho há tempos, principalmente por conta de todas as dietas que eu já fiz na minha vida, dizendo que a mudança de hábito depende dos primeiros 21 dias que são os mais sofríveis, pra gente mudar o hábito, né? Mas depois ainda tem aí uns 90 dias pra gente acostumar com aquilo, né? E depois mais 180 dias pra gente consolidar esse hábito novo. Então esses 21 dias são os mais difíceis. E que não adianta só a razão. A gente sabe com o que é certo fazer. A gente já sabe a importância do inglês na vida da gente. A gente sabe a importância de uma alimentação saudável na vida da gente. A gente sabe o que é certo pra fazer. Mas aquela preguiça, aquela coisa de deixar pra amanhã, hoje não, não é? Então não basta a razão, não basta o querer. A gente precisa ser orientado. Mas pelo menos o destino você já sabe pra onde você vai, não é? O destino é o quê? O destino é pro melhor. Porque a gente tá aqui pra sempre dar o nosso melhor e sempre viver melhor. A gente não tá aqui pra ter uma vida medíocre, pra ter uma vida mais ou menos. A gente tá aqui pra sempre ser o melhor. E nesse acontecimento, que a semana passada na minha vida me deu uma chacoalhada e me fez repensar muita coisa. E mesmo eu estando aqui na internet já há mais de um ano, na verdade desde que a minha filha me convidou pra fazer um vídeo contando um pouco, explicando qual é a melhor maneira pra estudar inglês, qual é a melhor maneira pra aprender inglês. Aquele vídeo deu tão certo que eu comecei a vir na internet e começo a dar dicas de inglês diárias. Dessas dicas diárias, eu acabei fazendo live com aulas. E agora veio um desejo de urgência. De eu realmente fazer tocar você. Eu quero deixar a minha marca em você. Sabe? Essa situação com o problema de saúde na minha família que aconteceu recentemente, que aconteceu há dez dias atrás, me fez ter pressa. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tá aqui, né? Então a minha pressa é mudar a sua vida. A minha pressa é deixar a minha marca na sua vida. A minha pressa é fazer diferença. Sabe? Aquela coisa de quando você não tá presente e você continua presente. Se eu conseguir tocar uma pessoa, se eu conseguir fazer com que uma pessoa que tenha desistido de aprender inglês acredite que é possível e realmente invista seu tempo na realização desse sonho, porque sonho significa que é possível. Não é um delírio aí, sabe? Ah, eu quero, sei lá, ir pra lua. Não, é falar inglês. Falar inglês é possível. É possível agora, é possível hoje, é possível já. É possível você falar inglês desde a primeira aula. E é pra isso que eu tô aqui. Pra te orientar a chegar nesse destino, né? Esse destino que pode ser a fluência, sim. 1% somente da população brasileira é fluente em inglês. Sabia disso? 1% E 5% se comunica em inglês, né? Então você não precisa ficar, Ai, meu Deus, eu não falo inglês. Tudo bem, 95% não fala. Mas você não precisa fazer parte dessa maioria. Você pode fazer a diferença na sua vida. E você pode se sentir mais realizado. E eu tô aqui pra te orientar a chegar nesse destino que é dominar o inglês e se comunicar com qualquer pessoa que não fale o português. Você não tá aprendendo inglês pra se comunicar somente com americano, somente com australiano, somente com inglês, né? Você tá aprendendo inglês pra se comunicar com o mundo. E o inglês faz com que você tenha essa liberdade de ir, vir, se comunicar, se fazer entender, entender e trocar ideias, né? Coisa mais gostosa que conhecer pessoas. Essa internet me dá essa chance de conhecer pessoas. Né? Essa semana já fiz tantas novas amizades e já recebi feedback tão bacana. Nossa, Adriana, é possível mesmo? Eu já tenho mais de 50. É possível? É possível sempre. O meu aluno mais velho tinha 85. E o mais novo, acho que era minha filha na barriga. E não tem idade. Você quer aprender? Você pode aprender o que você quiser. Desde que você tenha vontade. E que seja orientado, né? Porque só vontade não adianta. Não é mesmo? Então eu combinei com vocês que a gente ia fazer esses 21 dias juntos. Que eu ia pegar a sua mão e ia atravessar esses 21 dias junto com você um pouquinho de inglês todos os dias. Qual é a diferença de alguém que é fluente pra alguém que não sabe nada em inglês? Esse alguém que não sabe nada em inglês nunca desistiu. Né? Você continuou estudando. Eu posso me usar como exemplo. Eu era uma péssima aluna de inglês. E fui insistindo, insistindo. E hoje eu consigo passar essa minha paixão que é de poder me comunicar em inglês. Né? Então é muito importante você ver pra onde você quer ir. É pra falar em inglês? É pra se comunicar em inglês? É pra lá que eu vou te levar. E desde a primeira aula fazendo você falar em inglês. E eu combinei então que a gente vai fazer 21 dias juntos. Porque 21 dias é pra você criar esse novo hábito. Né? Depois você vai ter que continuar. Lembra? Por que tanta gente começa e para inglês começa e para inglês? Porque depois desses 21 dias que você criou o hábito você ainda precisa dar um jeito de colocar ele realmente na sua vida. Então só 21 dias e acabou. Não. 21 dias você mudou. Né? Depois tem mais 90 dias pra você aprender realmente lidar com aquilo e mais 180 pra você consolidar. Depois que você consolidou aí você é fácil você voltar. Tá? Se você não tiver tempo pra estudar uma hora de inglês duas horas de inglês cinco minutos faz a diferença. um pouco é muito melhor que nada. O que vai fazer a diferença é a constância. Tá? Você repetindo aquilo todos os dias o seu cérebro vai ficar treinado pra viver o inglês todos os dias. Isso vai fazer toda a diferença pra você falar inglês. Quando eu falo estudar inglês não significa pegar um livro já falei não significa ficar lá estudando ai que saco vou estudar inglês. pode ser um filme pode ser um seriado pode ser uma música você precisa se expor ao inglês. Quanto mais contato você tiver com a língua mais fácil aquilo vai entrar pra você estudar e pra você se familiarizar com a língua. Tá? Então eu tô com você we are together estamos juntos nessa vamos lá cruzar esses últimos dias mudando nosso hábito de colocar o inglês no nosso dia a dia e você falando inglês desde a primeira aula. Combinado? Então vamos a aula de hoje? Vamos lá? Olha só hoje eu tava querendo falar de uma coisa que muita, muita, muita gente ainda erra. Deixa eu ver aqui o que o Mateuzinho escreveu. Eu literalmente tenho muito orgulho de morar no planeta. Mateuzinho isso é uma graça. Camila, querida bem-vinda Duba, meu amor você aí Laura, querida você de novo que delícia gente é aquilo eu quero tocar a sua vida eu quero fazer você falar inglês desde a primeira aula e sentir que o inglês é pra você sim tá? Você sempre duvidou que ia aprender inglês agora sim você vai ver que dá pra falar inglês tá? Não tem idade é só você você quer? eu te ajudo eu vou te orientar ok? Então vamos lá gente olha só o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o famoso presente perfeito mas esquece um pouquinho desse nome presente perfeito eu quero falar da seguinte frase ó vamos pensar no verbo ir tá? que é o verbo go tudo bem? o verbo go no passado ele é went que é um verbo irregular geralmente os verbos no passado levam ed no final então por exemplo travel que é viajar traveled né? studied geralmente é só colocar ed mas o verbo go ele é um verbo irregular que o passado dele fica went tudo bem? na hora que eu faço pergunta ele continua go bom esse é o verbo go e o verbo go ele tem três colunas ele tem o go que é normal né? com o infinitivo é o verbo to go o passado dele é went e o participio dele é gone então geralmente na escola a gente aprende as três colunas né? go went gone agora eu quero que você guarde o seguinte a gente vai usar o gone porque eu vou aprender o tempo que é o tal famoso presente perfeito sempre que eu não mencionar o tempo na frase guarda isso eu tô falando de passado tá? você já foi? você já fez? você já comeu? mas eu não tô usando o tempo não tô mencionando o tempo tô só falando de passado sempre que eu tô falando de passado sem mencionar o tempo eu uso o famoso presente perfeito mas Adriana o nome é presente esquece o nome eu quero que você guarde só a fórmula pra você lembrar bem desse presente perfeito é uma coisa que todo mundo sabe ó I wanna know have you ever seen the rain quem é que já não cantou essa música? presente perfeito have you ever seen the rain esse have faz parte da fórmula do presente perfeito então vamos lá qual é a fórmula desse presente perfeito? é o sujeito mais o have ou has mais o verbo na terceira coluna por isso que eu comecei falando do go na terceira coluna go went gone é esse gone que eu vou usar é ele na terceira coluna tá? quando eu falo de terceira coluna é só quando o verbo for irregular quando o verbo for regular é ed mesmo não preciso nem pensar dance dance study study travel traveled e é só manter o ed tá? mas quando o verbo é irregular eu tenho que saber como é que ele é na terceira coluna abrindo um parênteses aqui quando você quiser pesquisar alguma coisa não olha no google não olha no lingui lingui l-i-n-g-u-z lingui esse tradutor ele mostra a palavra no contexto então é mais difícil você errar vai estar uma coisa mais certinha ali por exemplo se eu procurar manga ele vai mostrar lá manga fruta e manga camisa dentro manga da camisa dentro de um contexto aí você vai saber qual manga que você está procurando tá? então é uma coisa bem mais certeira tá bom? fica a dica aí pra você procurar bom então se eu quero perguntar assim pra você ó você já foi você já foi no restaurante que abriu? né? você já foi lá no restaurante que abriu? aí se você me disse que você iria eu quero saber se você já foi eu vou falar de um jeito agora se eu não tenho ideia se você já foi ou não aí eu vou usar o ever tipo assim alguma vez na sua vida então se eu quero perguntar você já foi ao Japão? vai ser o ever have you ever gone? que eu falei que é o gol na terceira coluna né? have you ever gone to Japan? have you ever gone to Japan? você já foi pro Japão? have you ever tá? igual a música have you ever seen the rain agora se eu quero perguntar o restaurante lá que abriu você falou que você já foi no restaurante? aí eu vou perguntar assim ó have you gone to the restaurant yet? ô Diana por que você usou ever em um e usou o yet no outro? é a mesma coisa você já foi no Japão você já foi no restaurante só mudou o lugar por que mudou tanto assim? have you ever gone to Japan? and have you ever have you gone to the restaurant yet? qual que é a diferença de um e do outro? gente o ever você não tem ideia da resposta a resposta pode ser sim ou pode ser não tá? então são coisas assim sei lá você já já comeu carne de jacaré é o ever eu não tenho expectativa nenhuma você já comeu carne de jacaré né? então have you ever eaten eat ate eaten o eat na terceira coluna é eaten tá? have you ever eaten alligators meat have you ever eaten tá? agora eu quero perguntar assim pra você você tá lá com os pratos na mesa você já comeu? né? have you eaten yet? aí eu já comeu assim eu sei que você tava comendo quero saber se você já comeu não é um ever de alguma vez na sua vida deu pra entender a diferença? quando eu uso ever eu não tenho expectativa nenhuma da resposta pode ser sim ou pode ser não quando eu uso yet eu sei que você ia fazer aquilo eu só quero saber se você já fez então por exemplo um chefe perguntando pro funcionário você já mandou o e-mail? mandar enviar e-mail é send 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 e aí como é que fica? hã? como é que eu vou perguntar? você já enviou o e-mail vai ser com ever ou vai ser com yet? hum? e aí? me conta aí mas você acha que é isso? vai ser com yet como é que eu sei que vai ser com yet? porque eu tenho expectativa eu pedi pra funcionário mandar o e-mail então vai ser have you sent the e-mail yet? né? have you sent the e-mail yet? então eu usei o yet no final a tradução vai ser já e eu usei o yet porque eu tenho expectativa tá? você já tomou banho? eu não vou perguntar have you ever taken a shower porque você toma banho todo dia eu quero saber se você já tomou hoje então have you taken a shower yet? aí você fala Adriana você acabou de falar hoje e você falou que eu uso o presente perfeito quando eu não menciono o tempo que história é essa de falar hoje? o dia não acabou quando o dia não acabou não tá mencionado o tempo certinho então não tem o tempo tá? não conta como tempo tá legal? então você já tomou banho hoje have you taken a shower today yet? você já tomou banho hoje tá bom? agora eu quero saber assim ó você já sei lá você já foi numa cachoeira? have you ever gone to a waterfall? hã? have you ever gone to a waterfall? você já foi numa cachoeira? I ever porque eu não sei se você já foi se você não foi tá clara a diferença? por que que eu tô usando have you? porque eu tô perguntando pra você agora se você eu fosse perguntar ele já foi ela já foi era só você mudar o have pra has tá? porque no he sheet é has has she ever né? has she ever kissed ela já beijou? has she ever kissed ela já beijou alguém? has she ever kissed né? não tem ideia agora vem cá vocês estão saindo eu sei que vocês estão saindo tô vendo vocês saindo e aí já beijou? aí vai ser have you kissed yet? é o yet porque tem expectativa deu pra entender a diferença? então o ever não existe expectativa e o yet tem a expectativa tá legal? isso sempre junto com o have ou has quando for he sheet o sujeito é has quando não for é o have tá bom? então eu posso perguntar assim por exemplo se as crianças já lancharam aí vai ser have porque crianças é kids né? então have the kids had snack yet? as crianças já lancharam? have the kids had snack yet? né? agora eu quero perguntar as crianças já foram pra Disney? have the kids gone to Disney yet? não dá né? se as crianças já foram pra Disney com yet? só se eu tô sabendo que a escola tava planejando uma excursão e eu quero saber se elas já foram porque eu sei que elas iriam aí sim mas como eu não tenho ideia da resposta eu vou perguntar have the kids ever been to Disney have the kids ever gone to Disney been to ou gone to pode usar da mesma forma deu pra entender? não significa que o verbo go sempre vai ser ever depende se eu já sabia alguma coisa e tô só confirmando se aquela ação já aconteceu é com yet no final se eu não tenho ideia da resposta não tem expectativa nenhuma vai ser o ever daí vem a música I wanna know have you ever seen the rain ever você já viu a chuva? é a famosa música que o povo canta dá aquela embromation total se der uma baixada no som você vai escutar um monte de embromation surgindo ali né? agora você não precisa mais de embromation você já sabe cantar a música do Cree Dance have you ever seen the rain? ok? bom já estudamos um pouquinho hoje então dia 3 check todos os dias até completar os primeiros hard days os primeiros dias difíceis esses 21 dias pra gente criar o hábito de estudar inglês juntos pra depois ficar mais fácil continuar com esse hábito a gente vai junto combinado? porque aqui você fala inglês desde a primeira aula te vejo amanhã ok so see you